Sim, deve haver o perdão para mim Se não, nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Sim, deve haver o perdão para mim Se não, nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Todos erram neste mundo, não há exceção Quando for com a realidade, consegue perdão Blasfemei, hoje todos são contra mim Blasfemei, hoje todos são contra mim Bom dia, hoje todos são contra mim Amém, hoje todos são contra mim Para ter uma companheira, se deve haver o perdão Consegui um grande avô, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei Mas vem bem, hoje todos são contra mim Sim, é melhor o perdão